Vem! Para tudo melhorar Por isso é que eu paro e peço a todos Deixe a paz em mar Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de contagem meu irmão E do AB Quero prazer e alegria, liberdade e fantasia Eu quero paz e amizade, eu quero crer de verdade Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de contagem meu irmão E do AB Eu quero ver você comigo Sem correr algum perigo Eu chamo a massa do buraco Para o baile descer Ouvi o tempo em que o buraco era o terror Mas graças a Deus Hoje tudo melhorou E só pra te lembrar Eu não deixo de falar Veja você que discrimina Pare e pense, tudo pode mudar Eu não escraixo massa Só libero os fatos Já passamos tantas coisas Que dá pra ficar grilado Esqueza e alegria, fraqueza e emoção Não importa o que dizem O buraco está no meu coração Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de contagem meu irmão E do AB Eu quero ver você comigo sem correr algum perigo Eu chamo a massa do buraco Para o baile descer Brota aqui, sul, nova, granada e tupi Ravena, serra, toni, saramei e sarandi Lebron, gorete, neves, caí, sara e saudade Cascata, morro, alto, venda, nove, conjunto, felicidade Piracara, quarte, encountered Placalã e bernevez Pirajai, madureira e industrial Rosina, yeah Estância doibisco Fazenda do confisco Suzana, baronesa Fortaleza, o thumb dumb O paraíso Eu sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de contagem meu irmão E do AB Quero prazer e alegria, liberdade e fantasia Eu quero paz e amizade, eu quero crer de verdade Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de fantasia, meu irmão E do AB Eu quero ver você comigo, sem correr algum perigo Eu chamo a massa do buraco para o baile descer A língua hoje é uma arma fatal Com a consciência em linha não precentimos o mal Se tu anda de bobeira te põe como um marginal Com os amigos eu me calo, me relaxo e ando sempre na moral E é assim que sempre quero seguir, no AD eu me criei Oi, no Morada eu nasci Ambos nós cantamos e no buraco nós moramos Um adeus para vocês, ô povo lindo, saiba que nós te amamos Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de fantasia, meu irmão E do AB Quero prazer e alegria, liberdade e fantasia Eu quero paz e amizade, eu quero crer de verdade Sou do buraco sangue bom Ah, eu sou Sou de fantasia, meu irmão E do AB Eu quero ver você comigo, sem correr algum perigo Eu chamo a massa do buraco para o baile descer Sou do buraco sangue bom Eu chamo a massa do buraco e amizade, eu quero ir no geldi Eu quero a mais